Tem horas que a angústia da vida Tem horas que pensamos estar sozinho num deserto Mas em todos os momentos por perto está Jesus Tem horas que as orações pelas madrugadas Viram em pranto soluço, em choro, em lágrimas Mas lá do céu, Senhor, tudo está contemplando A bênção Ele manda te abençoando O choro pode até durar a noite inteira Mas Deus que pela manhã a vitória virá Sabemos que o Seu favor é para sempre Então vale a pena meu irmão chorar Tem horas que a angústia da vida nos fere a alma E nos perguntamos, Senhor, tudo isso porquê Tem horas que pensamos estar sozinho num deserto Mas em todos os momentos por perto está Jesus Tem horas que as orações pelas madrugadas Viram em pranto soluço, em choro, em lágrimas Mas lá do céu, Senhor, tudo está contemplando A bênção Ele manda te abençoando O choro pode até durar a noite inteira Mas Deus que pela manhã a vitória virá Sabemos que o Seu favor é para sempre Então vale a pena meu irmão chorar A bênção Ele manda te abençoando